Música Mais gaúchos no mercado de trabalho. É o que mostra o boletim do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento. O movimento começou em julho de 2018 e vem se consolidando. O estudo, baseado nos dados mais recentes do IBGE, mostra que a taxa de participação na força de trabalho no segundo trimestre deste ano, no Rio Grande do Sul, foi de 64%. No mesmo período, do ano passado, era de 62,6%. Já a taxa de desocupação, de 8,2%, ficou praticamente estável no período. Considerando a série histórica, também se constata a maior escolaridade dos trabalhadores em geral, mas especialmente no mercado formal. Ao final da nossa série, que abarcou 2006 a 2018, 50% aproximadamente de todos os empregados formalmente no Estado tinham o nível médio completo ou superior incompleto, que a gente agrupa. Então, 50% estavam nesta faixa. Os outros que estavam abaixo, se reduziu muito a participação, caindo de 22 para 11, aproximadamente, dos que tinham até fundamental completo. Superior também se expande bastante bem. Mas, na média da população economicamente ativa, a instrução não tem uma relação diretamente inversa no desemprego. Tanto é assim que o segmento com escolaridade média incompleta é o que tem as taxas de desocupação mais elevadas e, no caso específico da população feminina, as taxas de desocupação são extremamente elevadas. Elas até se reduziram um pouco, comparativamente ao ano de 2016, que é quando nós atingimos os pontos máximos das taxas de desocupação aqui no Estado. Mas, não obstante isso, nós ainda estamos com níveis de desocupação para os diferentes níveis de escolaridade, inclusive para esse fundamental incompleto, bastante superiores ao período 2012-2014. É importante esse reforço de divulgação contínua dos diversos aspectos sociais e econômicos que o DE tem feito continuamente. E isso permite que a gente faça essa avaliação, esses cortes com as cautelas e possa tomar as decisões. É importante não só o governo tomar suas decisões, mas a sociedade e os atores econômicos tomarem suas decisões. Os números virem positivos é sempre importante para reforçar esse otimismo na economia, que sempre é importante você ter isso para tomar iniciativa, para investir, porque a gente está precisando que realmente a sociedade reaja e volte a atuar de forma ativa na economia. Há 30 anos, a Vera sai da feira orgânica assim, com as sacolas cheias. Eu comprei alface, eu comprei alface roxa hoje, e comprei por enquanto ainda cenoura e batata doce. Aqui a gente tem opções para variar, para diversificar nas opções de alimentos. Assim como ela, 19% dos brasileiros consomem algum alimento orgânico. É o que revela uma pesquisa feita este ano pela Associação de Promoção dos Orgânicos, que ouviu mais de mil pessoas. Em um bom tempo o índice, que é a média de consumo, era 1, 2%. Agora deu um grande salto, isso é uma coisa boa. A gente quer que mais pessoas, que todo mundo, aliás, consiga consumir orgânico, porque é uma tendência, o produto orgânico faz bem para o produtor, não agride ao meio ambiente, e o consumidor vai ter uma nutrição, uma qualidade de vida muito melhor. Na região sul, a média é um pouco mais alta. 23% dos consumidores entrevistados disseram ter o hábito de comprar orgânicos. E na maioria dos casos, o consumo só não é maior por causa do preço. 65% das pessoas afirmam que comprariam mais orgânicos se o custo fosse menor. Mesmo assim, 67% estão dispostas a aumentar o consumo. Para economizar, a dica é comprar menos no mercado e mais nas feiras, onde os alimentos são vendidos pelos próprios agricultores. Quem investe nos orgânicos diz que a qualidade compensa. Todo o cuidado e o tempo de preparação vale o valor investido, comparado ao que tu vai gastar com algum produto ou algum remédio que tu vai tomar, e não vai valer a pena. Primeiro eu faço uma pergunta, o que é mais caro, comprar um produto orgânico ou comprar remédio? Bom, e sendo assim, que as pessoas façam uma comparação do mercado tradicional, orgânico no mercado, e o preço da feira. No mínimo, 50% mais barato nós vendemos, no mínimo. Frutas e verduras ainda são os orgânicos mais vendidos. E na capital gaúcha, os pontos de venda estão aumentando. Existem hoje pelo menos 14 feiras como esta, realizada na sede da Secretaria Estadual da Agricultura no bairro Menino Deus. Igor veio com o filho, que desde cedo está aprendendo a apreciar o sabor dos alimentos cultivados sem produtos químicos. Oi! Está bom esse caldo de cana? Sim. Você tem essa preocupação de, na medida do possível, dar alimentos orgânicos para cuidar da saúde do seu filho? Ah, com certeza. Sim, acho que investir em alimentos orgânicos e no consumo deles, ampliar a nossa dieta com produtos mais naturais e orgânicos é sempre bom. A instabilidade continua e a quinta-feira será de muitas nuvens na maior parte do Rio Grande do Sul. O período da tarde deve ter temporal e grande volume de chuva na metade norte gaúcha. As tempestades devem chegar acompanhadas de raios, vendavais e queda de granizo. Em outras áreas, não está descartada a presença do sol, principalmente no oeste. Para o final do dia, a chuva deve se afastar, fazendo com que o período da noite seja de tempo mais firme. Em Porto Alegre, o dia terá muita nebulosidade. A temperatura fica entre 19 e 23 graus. Em Injuí, no norte, a mínima é de 20 e a máxima chega aos 30. Na região da fronteira oeste, em Rosário do Sul, os termômetros marcam entre 18 e 24 graus. Em Porto Alegre, o dia terá muita nebulosidade. Enquanto o dia terá muita nebulosidade. A CIDADE NO BRASIL